Hummm, olha! Incrível! Gente, que camarão esquisito esse! Olha só! Gente, não estou tendo coragem de comer essas coisas aqui não! Cara, esse é muito feio! Olha esse negócio! Não gostei! Acabamos de sair do Museu Nacional aqui da Tailândia Estamos indo pra Khawson Road e pegamos o Tukituki! Começando este vídeo de comidas aqui da Tailândia na Khawson Road Nós estávamos visitando o Museu Nacional aqui da Tailândia e era pertinho aqui e pensei, vamos dar uma passeadinha por lá já viemos aqui uma vez e normalmente aqui o pessoal vem mais à noite que aqui tem a pegação os bares e tudo mais então aqui é uma parte muito turística então tem as lojinhas tem restaurantes tem a parte de que tem massagem e de noite a fanfarra né gente e agora vamos achar um restaurante pra comer por aqui dá uma voltinha e achar um restaurante quem achou um coco? um coquinho? tá bom Júlia? pra refrescar é bom né e o Eduardo tá tomando uma cervejinha uma singa e o coco foi 60 não, 80 e a cerveja foi 60 mas a cerveja tá quente e o coco tá geladinho acabamos de chegar aqui no restaurante vegano, vegetariano então vamos comer a comida tailandesa mas na versão vegana e vegetariana né porque tem alguns pratos que tem ovos mas tem muitas opções proteína de soja frango fake né um frango e porco fake né vegano o prato que eu pedi foi esse aqui ó capal with cabbage capal eu acho que é a preparação e cabbage é repolho acho que vem um arrozinho junto acho que é uma sopinha né então esse aqui é o cardápio ó esse aqui é o nome do restaurante e tem as preparações aqui são as bebidas chazinhos ó você pode escolher aqui meio que parecido assim o que que é né mas é bem saudável bem gostosinho então essa aqui é a carinha do restaurante ó só tem balcão tem umas luzinhas aqui ó e tem um ar-condicionado maravilhoso e o nosso baguncinha gente capotou chegou aqui só chegou e falou mamãe baixa o carrinho e ó capotou eu pedi um chazinho butterfly né seria borboleta ele é esse negocinho azul aqui uma florzinha bem azulzinha violeta assim né e aí tem um copão cheio de gelo com limão e o chazinho tá aqui ó ou isso é água só agora eu não sei dizer parece só água mas olha que lindo que ficou hummm e o sabor vamos ver olha que bonita a cor ficou hummm refrescante gostoso bem gostoso geladinho não tem um sabor assim muito particular assim é um gostinho docinho sem muito expressivo assim mas refrescante e o eduardo pediu um de lemongrass né que é o capim santo capim citreira né capim limão sempre confundo o nome e esse aqui só a corzinha hummm bom bom muito bom chegou aqui ó vem tudo nas chegou vem nas panelinhas aqui ó amontoadinho ó interessante ó também esse é um ovinho e o arrozinho ó hummm que bonitinho né vamos ver o meu puxa então pra cima pra soltar sai o primeiro potinho aqui hummm olha aqui a a carne de frango vegana com uns cogumelinhos umas ervinhas o repolho e um arrozinho agora vamos ver se o gosto tá bom né e veio só uma colher também ó então vou experimentar esse primeiro aqui os pedacinhos de carne vegana eu acho que é o mangelicãozinho deles aqui ó as pimentinhas hummm hummm parece alfavaca com pimentinho não parece o mangelicão deles parece realmente o saborzinho da alfavaca tipo aquela que a gente põe no caranguejo sabe na carninha textura boa vamos ver aqui hummm mesma textura de de frango mesmo ó os cogumelinhos hummm bem aromático bem saboroso sente meio que meio licoroso assim na boca também por causa que esse essa ervinha que parece alfavaca a alfavaca ela é mais forte que o mangelicão assim mais forte que esse mangelicão deles aqui também ó vamos ver hummm hummm muito bom a pimenta a pimenta sempre um arrozinho vermelho sempre meio grudadinho esse arroz deles aqui ó hummm meio neutro acho que não tem nem sal normalmente não tem sal mesmo gostosinho ó texturinha meio puxa puxa borrachidinha borrachidinha assim ó hummm e repolho não sei quanto especial pode ser um repolho né mas eu adoro repolho vamos ver vamos experimentar hummm gosto meu de alho não é apimentado um gostinho forte de alho refogadinho só hummm um pouquinho picante hummm mais neutro acho que minha boca tá queimando ainda da outra preparação mas tá bem gostoso aprovado vamos lá vou começar então pelo meu taminhado dá uma olhada na textura pimentinha parece bem denso né assim bem encorpado leite de coco parece não calma calma hummm bom? muito bom aromático muito aromático cheio de sabor tem bastante leite de coco aqui né melhor que aquele que a gente provou no shopping melhor melhor eu vou ver essa aqui parece uma carne que não é é frango hummm muito bom incrível não tem nada de carne aqui e tá bem apimentado quero experimentar tá bem gostoso deixa eu ver meu arrozinho acho que é a mesma coisa é o arroz é a mesma coisa né hummm hummm eu gosto aí do meu grãozudo assim e o que que é esse? um omelete? e aqui tem uma omeletinha tá bem consistente aqui acho que o seu tá mais bonito que o meu hein hummm hummm a gente pediu o médio médio picante vamos ver né vou pegar um cogumelo aqui o que que você vai comer aí? vou pegar um tom yum né que é a sopinha deles aqui com cogumelinha aqui ó hummm bom dá pra sentir bem o leite de coco bem gostoso hummm sente também o capim-limão assim um pouco no fundo bem interessante ó olha as texturinhas de cogumelo tem bastante essa construção de sabor é uma construção de sabores bem gostosa bem caprichado assim bem interessante tem uns vegetais aqui não sei se isso é vegetal o que que será que é isso aqui? é o ovo fake é o ovo? o ovo fake oh meu deus é o ovo fake bem borrachudo parece um cogumelo é hummm hummm gostei também olha só essa quantidade de pimenta só acho que eu vou comer uma pimenta inteira dessa não vou né meu minha boca tá pegando fogo não tem jeito né não tem jeito sempre acabo com a boca pegando fogo olha olha a pimentinha hummm vamos ver se eu dou conta? acho que essa aqui eu dou também olha hummm muito saboroso muito hummm pegou já tô até acostumando com a pimenta muito gostosa a comida ainda bem que tem esse arroz bem neutrino pra dar uma balanceada que conforme a gente vai mastigando vai abrindo o sabor aqui a pimenta vai envolvendo na boca começa a salivação 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 ai esse repolinho aqui tá bem neutro hummm meu arrozinho também repolinho só com alinho assim meu arrozinho hummm hummm muito bom quando eu vim em 2020 aqui pra Tailândia eu vim como vegetariana e eu passei muito bem comendo em restaurantes vegetarianos mas dessa vez a gente ainda não tinha visitado um restaurante vegetariano exclusivamente e é uma delícia porque a construção de sabores não depende tanto da carne quanto a gente depende no Brasil meio que a gente no Brasil é tudo a carne a base da carne o sabor da carne mas aqui não eles constroem os sabores vários aromas várias camadas de sabores até chegar naqueles caldos encorpados aqueles sabores dessas sopas gostosas tem essas sopinhas com noodles com macarrão também que são muito saborosas então você tem muita opção se você for vegano, vegetariano se você vim aqui pra Ásia porque tanto na Indonésia quanto no Vietnã todos esses lugares tem bastante variedade de pratos vegetarianos e veganos então é uma das opções venha para a Ásia você não vai se arrepender 708 deu os dois pratos e dois chás Pé de Thai com camarão com tofu esbrotinho então tá aqui o meu pé de Thai com camarão do Rio gente que camarão esquisito esse olha só eles botaram tipo parece um camarão cozido eles botaram dentro do molho assim e olha vem uma pimentinha a parte e mais aqui um limãozinho pra você espremer por cima e o pé de Thai é clássico né tem ovo tem tofu cebolinho macarrãozinho então vou colocar aqui o limãozinho por cima e aí a pimenta não vou colocar ainda né porque vai que tá muito picante que normalmente é né e aí vou dar uma viradinha aqui olha bem brilhante né aqui a comida costuma ser ter bastante óleo assim né mas o sabor ó tá quentinho ó você consegue sentir o docinho né eles colocam sempre açúcar tem um azedinho do próprio limão tem os crocantezinhos do amendoim tem as texturas do broto de feijão então ele é muito gostoso ele é aromático ai é clássico se você viva da Irlandia com certeza você vai experimentar esse prato maravilhoso vou experimentar só então o camarão aqui ó vamos ver esse camarão do Rio hum ai não roga com meia casca hum textura diferente parece um da gostinho a casquinha não foi muito agradável não vamos ver se eu pego um pedaço aqui assim se é casquinha pois tem sempre essa casquinha ó Um amarelo por baixo Nossa, é muito diferente o nosso camarão Tanto em textura Quanto em sabor Ele meio que esfarela na boca Parece um lagostinho Parece tipo um lagostinho mesmo Bem diferente Então vou comer aqui um prato Que era um macarrãozinho Com molho de soja Essas bolotinhas são porco E o sabor é tam yang Que é daquela sopa famosa deles com camarão Agora vou experimentar Vamos ver Só que olha só a bolota disso aqui Então uma coisa só Ai meu Deus É bem bom Os bolotinhas De corco Costura meio esponjosa Assim ó Não tem muito Eu acho que as pessoas são magras aqui Porque a porção gente é muito pequenininha Tudo bem que foi 75 bar Não dá nem Quanto que dá? 10 reais mais ou menos Então é pouco Mas vem muito pouquinho Muito pouquinha coisa Aqui ó Macarrãozinho Umas bolotinhas de porco Isso ó De verdurinha Ó Não deu né Vamos comer mais um prato Vamos pegar essa aqui Que é o tam yang Que é a sopa mesmo Eu não comi ainda a sopa E vem junto com o pet thai Então eu e o Eduardo Vamos dividir O dele era bem pequeno também Então eles tem todo um mise en place Já todo pronto aqui ó Tá vendo? Tudo bonitinho certinho E lá no fundo Eles tem o wok né Que eles fritam bem forte Pra dar um sabor especial ó Essa carinha do restaurante E aí eles deram um tokenzinho assim ó Pra esperar E a cara aqui tá boa né Vamos ver como é que vão ser os pratos Então agora esses dois pratos Foi 380 bar Que dá mais ou menos 54 reais E veio agora uma panelinha de sopa né Um baldinho de sopa Mais um pet thai Então bem clássico aqui Uma combinação que eu já queria comer Que era essa sopa aqui ó Já comi várias coisas com esse sabor Mas ainda não comi a sopa Vamos lá Vai ser a primeira vez Vamos lá Tá quente hein Bem gostoso Tem bem gostinho do Aquele capim limão Tem um gostinho daquelas folhas de manjericão deles Que as folhas elas tem meio que um Meio que um puxa pra um anis assim Sabe? Um gostinho diferente Meio licoroso Tem alguns pedaços de algumas coisas aqui Que eu não sei o que que é Ó aqui tá o capim limão ó Tá vendo? Com um pedaço gigante Como é que come isso? Não sei se eles mastigam isso ou não Mas eu não vou mastigar né É muito duro Vou comer aqui Deixa eu tirar mais esse aqui peraí Ó Hummm Sabe o que que tem dentro? O coentro chinês Que eu tinha plantado lá em casa Que é esse aqui ó Ele é bem forte Bem forte mesmo ó Não sabia que vinha Acho que aqui Parece um gengibre É pra ser de camarão ó Tem um camarãozinho aqui Vamos pegar só o camarão? Tá quente Ui tá quente Tá quente Peraí Muito quente Tentar morder aqui Hummm Hummm Um caldinho Então vou botar um limãozinho aqui em cima Do pad thai Vou provar o pad thai também Ah gente pad thai na Tailândia Vocês tem que comer Porque todo mundo gosta Mexe bem devagarzinho Então ó Vamos pegar um Aqui tá com cara boa Um ovinho dessa vez Veio tipo um omeletinho frito Ó tá vendo? Vamos ver se tá bom Com o omeletinho Com o amendoinzinho aqui Hummm Não tem erro Muito bom Estamos mais uma vez aqui Em uma das praças de alimentação Que tem aqui no Central World E eu pedi uma sopa Que chamava Clear Soup Uma sopa limpa Só que eu vi a mulher Colocando uns pedaços de Acho que era porco né Uns pedaços estranhos Meio que dei uma arrependida Mas ainda não experimentei Vamos ver se tá bom Então essa aqui é a carinha Da sopinha né Olha só É uma sopinha de macarrão Com alguns pedaços estranhos Gente isso aqui Não sei não hein Não sei se vou ter coragem De experimentar não Parece uma parte de intestino né Ai ai Mas enfim Vamos ver se tá bom Vou provar primeiro Só o caldinho então Vamos ver Hummm Sempre bate aquela pimentinha Na garganta Gostosa Gostei do caldinho O caldo ele é realmente Bem limpo ó Clear Soup né Uma sopa limpa É um caldo bem limpo Bem aromático Bem saboroso E foi 65 pá né Ou seja Foi muito baratinho Um panelão de sopa ó Você podia escolher o tipo Do macarrão Eu escolhi esse aqui Mais fininho ó Agora vamos comer Esse macarrão todo aqui Vou provar então Um pedacinho de uma carninha Com um pouquinho de macarrão Aqui que parece Uma carninha mais normal Digamos assim ó Hummm Bem gostoso Não sei que parte era essa Mas Não sei Gostei Mas não gostei tanto Eu acho O caldinho tá bom Mas esse pedaço de porco Era meio Esquidito Na verdade Quando eu vi ela picando Aqueles pedaços de carne Eu falei Ixi Acho escolhi mal Gente não tô tendo coragem De comer essas coisas aqui não A cara é muito feia Eu que não tô acostumada Comer miúdos Acho muito estranho Mas o Eduardo Falou que vai experimentar Eu não falei nada não Na verdade o Assu pediu Cara esse é muito feio Olha esse negócio Deixa eu ver Esse aqui parece interessante É tipo Uma patia de espanto Não gostei Gente não tive coragem não Se o Eduardo não gostou Eu vou gostar menos ainda Então Vou comer a sopinha Com o caldinho Com o macarrão Mas essas partes ali Eu não vou comer não Acontece né A gente não sabe O que a gente tá pedindo Então aqui tem muitas Muitas opções De comida Pra você escolher É por isso que eu sempre Fico muito confusa Porque tem muita opção Então eu vim aqui Nesse aqui Vou mostrar pra vocês Eu comi nesse Nang Loeng aí Alguma coisa assim Ó 65 bar Alguns pratos de porco Mas gente não comeria De novo não Ah aqui tinha foto Foto não né Eles fazem sempre Essas montagenzinhas Assim ó Pra você ver Meio que como é que é Acho que eu escolhi mal mesmo Como eu comi só Essa sopinha aí Com esse macarrãozinho aí Ainda tirei toda a carne fora Decidimos comer Mais uma guiozinha aqui Vamos ver se é bom Pedir de frango Porque porco ali Já foi um pouco decepcionante Então vamos ver se frango Faz guioza Acho que não vai ter erro né Vamos ver Pedimos esse aqui ó Signature guioza Guioza Assinatura da casa Então espero que seja bom Foi 120 Pedimos 8 peças Olha só que cara bonitinha Ela botou numa bacia Meio que pincelou Cada uma com o molho Olha Esse tá com cara boa Acho que não tem erro né Bem crocante Meio adocicado Não é picante Um pouquinho Bem no fundo picante Mas quase nada E de frango gostoso Muito bom Valeu Esse valeu hein Parece um pastelzinho Assim meio frito Que a massinha É super fininha Aí frita fica crocante Tipo esse molho em volta Assim ó Um gergelizinho Gergelim em volta Ó Vou provar agora aqui Um chá de lixia Com limão E rosa com mel É uma marca Bem tradicional A gente vê todo mundo Tomando esses chás Tem vários tipos de chá Tem chá com leite Tem de tudo um pouco Então vou provar Esse aqui Sempre vem gelado Tem como pedir quente também Mas vem cheio de gelo Um copão gigante Vamos ver se tá bom Bem floral Dá pra sentir bem a rosa Como eu pedi bem pouco doce Tem só um toquezinho De doçor Assim E achei bem Bem aromático Não sinto tanta lixia Parece que a rosa Predomina mais Bem bom E tem o gostinho do chá mesmo De ervas Assim Tipo um chá preto Eu acho E foi 55 55 pá Bem refrescante Café Paris Mickey Amêndoas com raspberry Esse aqui pão de chocolate Estamos bem no topo aqui Do shopping Central Embassy É bem próximo também De onde a gente está ficando Paramos aqui Pra tomar um cafezinho Porque aqui nesta região Se você gasta Nessa parte de cima 400 bar Tem direito A criança Vem cá Uma hora no parquinho Então viemos aqui Só pra gastar o dinheiro Pro Júlio ir no parquinho Que ele gostou do parquinho Da outra vez Tava muito cheio de criança E dessa vez não tá Então aqui Vamos experimentar Uma folhadinha De framboesa Como parece um crocante Caramelizado Vamos ver Hum Com creme Muito bom Parece até um queijinho Assim Muito bom Muito bom Muito bom Bem amanteigado A massa folhada Hum Muito delícia O Eduardo pediu O Eduardo pediu pão Ao chocolate Um croissant de chocolate Recheado Olha que folhado De presença Bem amanteigado Bem amanteigado Chocolate mais amarguinho Mas o meu tá melhor Então deu 400 bar Então deu 400 bar Nesses dois docinhos E um café Bem mais caro Assim né Se você comparar com outros lugares Mas pelo parquinho Tá valendo a pena Aqui em cima Aqui em cima é muito bonitinho Tem vários restaurantezinhos Bonitinhos É todo um ambiente Chiquezinho Assim ó Esse aqui É um restaurante vegano Da última vez que eu vim aqui Eu comi nesse Só que não era nesse lugar Mas muito bonitinho Muito agradável Vários cafés Restaurantes Muito lindo E o Baguncinha Quem é o Baguncinha? Você né Esse aqui é o parquinho Que pode brincar Por uma hora Se você gastar 400 Aqui nessa parte do shopping Ah pro Julio Onde tava precisando Aí ó Tá valendo Tá se divertindo Já desceu por esse escorregador Aí o que acontece Tivemos que sentar Nesse cafezinho Aqui do lado né Aí gastamos mais Um chazinho aqui Um machá com yuzu Que é um limãozinho deles Foi 160.50 Acho que logo fica pronto Eles tão preparando ali Bem bonitinho tudo aqui Olha só Esse shopping aqui Eu acho que é um dos mais bonitos Em design Assim Todas as linhas arredondadas As lojas Mó mais chiques que a outra Coisa mais linda Olha o cafezinho Todo descolado Vou esperar o meu machá agora Chegou então aqui ó Dá pra ver que ele é Divididinho por baixo Ó Mais clarinho Esse yuzu Que é esse limãozinho Dessa casquinha amarela aí ó Tem uma mentazinha por cima Olha a cor que linda Do machá Bem verde O machá é o chá verde né É o chá verde Cheio de propriedades medicinais Inclusive o machá É um dos componentes Do ultra greens né Então ele é um super food Se você ainda não conhece O ultra greens Você pode conhecer Clicando no link Que tem aqui abaixo Que tem aqui abaixo Na descrição do vídeo É um suco verde Que ajuda você A desintoxicar o corpo Ajuda a ter mais saúde Ajuda a desinchar Então o link vai estar Aqui abaixo Na descrição do vídeo Eu adoro Lembrei dele Por causa do machá Aqui é muito comum O pessoal tomar machá Então vou experimentar agora Esse é bem docinho né Não pedir nada E ver o docinho Acho que do jeito deles Bem refrescante Esse limãozinho É muito gostoso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Com várias comidinhas gostosas Aqui comidas Na Tailândia Em Bangkok São comidas diferentes Das nossas Que a gente está acostumado Mas são realmente Muito saborosas Então eu gosto bastante Apesar da pimenta Que sempre está ardendo a boca Mas mesmo assim Eu acho muito gostosa Já tem um outro vídeo Aqui no canal Vou deixar linkado Aqui abaixo Nos comentários De comidinhas também Que a gente comeu Por aqui nos restaurantes Tem também comidinhas De feirinha de rua Então está bem variado Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário Que eu adoro saber A sua opinião E também se você ainda Não é inscrito Aproveita para se inscrever No canal Beijo Tchau